O em pauta de hoje nós estamos recebendo o presidente do SAI de Sete Lagoas, Robson Machado, diretor operacional Arnaldo SESI e também o gerente de operação Diego Moll. Todos estão presentes no estúdio, estamos ao vivo com o nosso em pauta que está começando para você a partir de agora e você de casa, nesse momento, pode participar através do nosso WhatsApp, fazer suas perguntas, as suas indagações para a nossa entrevista. Vamos hoje falar com todo esse pessoal do SAI, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sete Lagoas. O WhatsApp está liberado, 986-3407-73. Vou começar dando bom dia ao presidente Robson Machado. Robson, bom dia, prazer recebê-lo em pauta de hoje. Bom dia, Edmilson, bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara. Só um minuto, Robson, deixa eu só liberar para você aqui. Sim, agora sim, pode falar, bom dia. Bom dia, bom dia, Edmilson Marques, bom dia, muito obrigado pelo convite, por poder estar aqui presente hoje para falar um pouco do SAI, um pouco da semana que a gente vai vivenciar e bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara. Bom dia, diretor operacional Arnaldo César, prazer recebê-lo em pauta. Bom dia, Edmilson, é um prazer estar aqui falando com vocês. Bom dia também ao gerente de operação Diego Moll. Bom dia, Edmilson, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Bom dia, gente. Sempre muito importante a gente falar sobre o SAI de Sete Lagos, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Cidade. E são várias perguntas e está liberado para o pessoal fazer as perguntas, participar 986-34-0773. Presidente Robson, semana mundial, ontem foi o dia mundial da água, dia 22, a programação está extensa. Gostaria que você falasse um pouco dessa, como é que foi pensada essa programação, que vai até um domingo próximo. Sim, Edmilson. Na verdade, a gente vem trabalhando desde o ano passado para que a gente pudesse se programar para um mês de março e para uma semana da água, que nós escolhemos a semana que deu no dia 22 da quarta-feira, escolhemos a semana para que a gente pudesse divulgar um pouco do nosso trabalho e do quão importante é a água para toda a cidade, né? Para a cidade e para a vida. Não existe vida sem água. É verdade. E o que a gente escolheu para essa semana foi buscar os pontos da cidade de maior circulação. Fizemos várias blitz educativas até o dia de ontem. Ontem nós tivemos em cinco pontos diferentes na cidade. Nós fizemos uma blitz na Orla da Lagoa Cercadinho. Logo após fizemos um café da manhã com os servidores lá no setor operacional, que de suma importância é quem cuida de fato da água da cidade. Se chega água na sua casa é graças aos servidores do SAI. Venho até mandar um abraço para todos eles aqui, agradecer o empenho que todos têm. Pensamos também no dia da água em fazer também na feirinha do Boa Vista. Fizemos um aulão de zumba que foi um sucesso muito bom, muita gente lá, muita gente caminhando. E a ideia na realidade foi levar para a população, tentar mostrar um pouco do trabalho do SAI, do quão difícil é fazer com que a água chegue nas casas de todos da cidade. Afinal de contas são quase 90 mil ligações de água em todas as residências e os comércios da cidade. Mostrar o quão difícil é fazer com que isso chegue com uma água de qualidade na porta de cada um. Um trabalho muito importante e falar também da importância e da conscientização do uso consciente da água. É verdade. Saber como utilizar... Essa maior preocupação, né? Exatamente. Mundialmente falando, né? Exato. A gente passou por um período chuvoso, até relativamente bom. Nós tivemos algumas recargas de reservatórios, mas infelizmente a gente vai entrar novamente num período seco. Então a gente acaba sofrendo. Então é conscientizar a população, começar a falar desde já o quão importante é economizar. Mais nessa semana foi falar, mostrar o que é o SAI e o que é a água, o quão importante a água é para a nossa vida. Porque quando a pessoa recebe a água em casa, abrir simplesmente a torneira e receber uma água de qualidade, é muito simples. Por trás disso é uma plataforma enorme, né? Montada para atender, para chegar a essa água com qualidade em casa. Exato. Se a gente for pontuar todos os lugares e tudo o que a gente faz... O processo para ela chegar até a torneira, né? São cerca de 118 poços em operação, mais uma ETA a quase 30 quilômetros de distância para chegar a água até todas as casas da cidade. Claro, eventualmente a gente tem os problemas e por isso existe o nosso setor operacional, porque vão acontecer vazamentos, entupimentos em alguns locais e outras coisas. Aí a gente soluciona, mas é um sistema muito complexo. Sim. Por falar do lado operacional, o diretor operacional também presente, o Arnaldo César. Arnaldo, hoje a autarquia, o SAI, tem quantos funcionários hoje, por volta de quantos funcionários? Hoje nós estamos na casa dos 500 funcionários. 500 funcionários. Mais, um pouquinho menos e números redondos. Isso em todos os setores. Isso, a gente somando todos, inclusive os prestadores de serviços de uma empresa terceirizada. É. Sim. Aí também você faz a terceirização também de alguns setores. Sim, sim, temos alguns setores terceirizados. Parte técnica é mais... No geral. No geral. É, temos desde o pessoal que está na ponta, né? O auxiliar de serviços até o pessoal que está em cima, em parte técnica. O gerente de operação, o Diego Moll, o Moll é Moll mesmo ou é só o apelido? Não, é Moll mesmo, é sobrenome. O sobrenome vem de alguma família, vem de algum país distinto? Não. É, já me falaram que é alemão, mas eu não tenho certeza, não. Não teve curiosidade de perguntar aos pais também, não? Não, não, não. Ô Diego, uma pergunta do lado operacional, essa demanda deve ser muito grande, você que está aí também nessa parte operacional, que é muito delicada e complicada. As dificuldades que você encontra no dia a dia, do lado operacional, você consegue, assim, absorver toda essa demanda? Sim, o SAI nos fornece uma estrutura muito boa, né? A gente conta com o serviço de atendimento do 115, é o nosso canal direto de reclamação para qualquer tipo de serviço e o nosso sistema é todo automatizado. A partir do momento que a pessoa detecta um vazamento na rua dela e ela liga no 115, esse sistema já gera uma ordem de serviço eletrônica que vai diretamente para os tablets das nossas equipes. As equipes, tanto de água quanto de esgoto, elas andam equipadas com tablet e essa demanda chega imediatamente para eles. Com a informatização, tudo fica mais fácil, né? Sim, ajuda bastante, né? E isso nos gera relatórios que facilitam bastante o serviço para a gente, né? É mais dinâmico do que a questão do papel igual era no passado. Então, isso aí nos ajuda bastante num atendimento mais ágil. Sim, por falar em papel, a gente ainda recebe a conta de água via Correios, né? Sim. Na caixa de Correios, o papel. É, vocês já estão pensando, já existe uma plataforma onde a pessoa pode fazer esse pagamento, tipo, numa plataforma como tem, por exemplo, a CEMIG, né? Você vai lá no aplicativo, sua conta está disponibilizada, você paga pelo PIX e tal. Já existe o SAI ou será implantado? Sim, até... Boa pergunta, porque eu não estava nem em pauta para a gente lembrar aqui. Não estava, é verdade. Desde o ano passado, a gente veio estudando a forma de pagamento por PIX, né? Na verdade, o QR Code na conta e aí nós chegamos numa entrave que o entendimento que a gente poderia fazer com o banco, a gente ia fazer com Caixa Econômica, Banco do Brasil, os bancos federais. E aí nós acabamos descobrindo que a gente precisava licitar. A licitação ocorreu na semana passada. Ah, certo. Até o Banco Itaú, quem venceu, né? E aí na próxima conta, não é esse mês, no próximo mês já vai vir com o QR Code. E daí para a gente caminhar com a nossa evolução que a gente tem, já existe um aplicativo, né? Mas ainda não há como pagar a conta através dele. Mas nós vamos conseguir fazer. Há possibilidade dentro do site, até pelo WhatsApp do SAI, você consegue pedir segunda via de conta. Sim, aí ela fica lá com o código de barra normal ainda, né? Aí chega com o código de barra e já vai chegar com o QR Code também para pagamento em PIX. É, Robson, porque a pergunta é interessante, porque na verdade o QR Code, quando você paga via PIX, automaticamente já cai na conta da empresa. E tem aquela coisa, às vezes, de demandar dois dias para o banco repassar para o SAI que a conta foi paga. Isso demanda um tempo e acaba que a pessoa está lá com a água cortada, exemplo, né? Então é a praticidade da tecnologia, né? Exatamente. Ô, gente, pode completar? Pode, pode. Vamos pular aqui agora, porque a gente, quando fala de água, a gente acaba, vem ao encontro de falar também do esgoto. Tem uma previsão de inauguração da estação de tratamento de esgoto? Sim, boa pergunta. Uma obra, para mim, em especial, como profissional da área, como engenheiro ambiental e sanitarista, será uma honra inaugurar essa obra, que é um marco para a cidade. A realidade, temos falado disso e eu acredito que, nos últimos anos, é a maior obra de Sete Lagos. Uma obra que vai girar em torno de 100 milhões de reais e que vai tratar 100% do esgoto da cidade. E a previsão de inauguração dela é em dezembro deste ano. Continuamos com essa programação, demos uma acelerada muito boa na execução da obra. Agora, a gente ainda tem interceptores para serem executados, afinal de contas, o esgoto precisa chegar até ela. Então, mas já temos cerca de 10 quilômetros de interceptor executado. E agora, o processo... A ETI hoje está cerca de 50% executado. Ah, mas até hoje executou 50%, como é que vai dar conta de executar os outros 50% até o final do ano? Na verdade, os 50% executado até então, são obras de alvenaria e com um prazo um pouco mais longo para a execução. Daqui para frente, são muitos equipamentos que vão chegar. Então, é um percentual de obra grande, mas financeiro. Mas não tem tanta execução, na verdade. É só instalação. Então, é um processo mais rápido para a execução. A partir de agora, né? A partir de agora. Porque a parte de alvenaria é pronta. Já está tudo pronto. Pois é, parece um avarinho de condão, mas não é, né, Vox? Exato. Tem uma pergunta aqui do ouvinte. Claro que eu vou fazer a pergunta na íntegra. E é fácil, de repente, para vocês perguntarem. É o Robson Roberto dos Santos. Ele está perguntando. Porque uma pergunta que toda a população de Cidadãos Lagoas quer saber. Como sai, adivinha, quanto de água eu vou gastar em abril, no caso? Minha conta já chegou. Como é que vocês explicam isso? Tipo assim, a conta de abril já chegou. Nós estamos ainda na meados de março. Como saber? Na verdade, eu acredito que o pagamento vai ser efetuado em abril. Se ele olhar lá o mês de referência, provavelmente foi o mês passado, né? O mês, por exemplo, se a conta de abril chegou, ele vai pagar referência ao consumo de março. Para trás. Mas aí a gente pergunta, março nós estamos ainda no dia 23. Ou tem um fechamento? Existe um período de 30 dias de fechamento para a leitura. Como são feitos? O que ele enxerga lá, provavelmente a leitura começou hoje. Eu acredito que começou hoje. Por isso que ele já está falando. Eu sei que ele deve ter recebido essa conta. O que ele fica, a população fica cerca de 30 dias com a conta em casa para poder pagar. Porque ela vai vencer a leitura do mês de janeiro. Vamos dar um exemplo. O mês de janeiro você consumiu. Nós efetuamos a leitura no mês de fevereiro. Mas você só vai pagar em março. Sim. O vencimento dela em março. Dia 4 do mês 3, dia 6 do mês 3 de março. Então ele fica 30 dias com a conta em casa, mas não é o consumo do mês de fevereiro. Ele sim o de janeiro. Referente ao mês anterior. Espero ter respondido aí o Marcos Roberto. Interessante. São perguntas que as pessoas têm que fazer mesmo. Porque de repente você tem que pegar a parte técnica da coisa. Então a gente falou do tratamento de esgoto, que é muito importante. Em breve a gente vai ter essa estação de tratamento inaugurada. Como diz o Robson aqui, por volta de dezembro. Gente, alguma previsão do período seco, intenso, como ocorreu há dois anos atrás, que justifique a economia ou o racionamento de água no ano? A gente sabe muito bem que quando o período seco é uma catástrofe nacional. A falta da água, os reservatórios e tudo mais. Isso reflete também o 7 de agosto, Robson? Claro. Sempre, sempre, Edmilson. É sempre uma preocupação e com toda certeza faremos campanhas. A gente até iniciou algumas conversas já desde o início do ano. E a gente vai fazer campanhas também de prevenção, de redução de consumo. A seca vem todo ano, a gente sabe. A gente tem feito grandes programações para poder solucionar um pouco do problema. Não existe previsão de racionamento. Nós passamos por períodos difíceis nos últimos três anos em que eu estou na presidência. Mas nunca houve racionamento aqui em Sete-Lagoas. Tendo em vista essas dificuldades ano a ano, nós acabamos inaugurando recentemente um reservatório de 10 milhões de litros que deu um suporte muito grande para a cidade. Não é o suficiente para resolver todo o problema da cidade. Sim. O ideal é um aumento de reservação cada vez mais. Mas nós aumentamos 40% nos últimos três anos, 40% o volume de reservação. A gente pretende ainda, para o próximo ano, final deste ano, fazer mais um reservatório. Ainda está em estudo, mais um reservatório. Esse de 10 milhões de litros de água, ele fica no Morro de São João? No Morro de São João. A expectativa é que possamos fazer em outro ponto. Ainda não vou falar onde, mas temos a ideia de conseguir inaugurar. Sempre em pontos mais altos, né, Rosa? Exato. Por causa da... Para a distribuição... Da vazão, né? A gravidade, né? Claro. É claro que o que a gente esbarra é dificuldade financeira. Nós estamos executando uma obra grandiosa, que a gente acabou de dizer que é a AETE. E nós não temos recursos abundantes para que a gente possa fazer tudo o que a gente pretende fazer. É claro que a gente tem que elencar prioridades. A reservação é uma prioridade, mas nós estamos em plena execução da AETE. Então, no primeiro ponto, o custo hoje de execução nosso e de obra é a AETE. Pequenas obras nós vamos acabar fazendo porque eles são necessários. Certo. Mas, um aumento de reservação... Um volume grande de dinheiro para uma obra bem direcionada fica mais complicado. Um reservatório de 10 milhões hoje que nós pagamos 4 milhões e meio, eu acredito que hoje esteja uns 7 milhões de reais. Então... Esse reservatório de 10 milhões de litros de água no São João, ele custou 4 milhões de reais? 4 milhões e meio. Então, a população, de repente, não faz ideia da menção do valor e o dinheiro não aparece. Porque, ah, não, eles arrecadam diariamente, eu pago minha água em dia, mas... E para receber o serviço? Existe um custo operacional gigante também. O consumo de energia é gigante, o número de funcionários é muito grande para dar conta de uma cidade no Porto de Sete Lagoas. Enfim, a solução que a gente sempre vem trabalhando é o aumento de reservação para que a gente possa reduzir um pouco o problema. Mas não adianta reservar o que não existe. Então, se a gente não tiver a consciência de reduzir o consumo e de saber usar a água de forma consciente, eu não vou ter nem água para reservar. Então, a população... A gente precisa trabalhar com a conscientização da população de um uso consciente da água, claro. Quem pode responder, curiosidade minha, não sei se é o Arnaldo, César ou o Diego, é... Essa água, a gente fala assim, bom, a captação da água, ela, além da... Lá em Funilândia, que a gente vai falar daqui a pouco, né, da estação lá, ela vem necessariamente de poços artesianos? Sim. A captação? Sim, hoje o nosso sistema é um sistema misto, com a água subterrânea, né, que seria a água dos poços artesianos, e a água de superfície, que é essa água da captação do Rio das Velhas. Então, aqui na cidade, a gente não tem uma distribuição assim, 100% efetiva. Aqui na cidade, a grande maioria dessa água, ela é meio que misturada. Hoje, a água lá do Rio das Velhas, que chega aqui pra gente, supri quase que 50% do nosso consumo diário aqui. Pra você ter ideia, em volumes, a gente bombeia em torno de 1 milhão a 1 milhão e 200 mil litros por hora. Só é, tá fora a produção dos poços. É, não sei se é lenda, aconteceu algumas catástrofes aí pelo mundo, e também foi refletida em Sete Lagos há um tempo atrás, esses tremores de terra. E tem sempre aquelas coisas que falam, ah, porque disseram que tá tirando muita água do subsolo, e isso tá refletindo nas placas, enfim. É verdade ou é lenda? Existe... Eu faço questão, né, Raul? Existe, existe, claro, claro, na região em que vivemos, ontem, nós estivemos presentes, apoiando e auxiliando no evento que foi feito na Gruta Rei do Mato, pelo IEF, com parceria do SAI, que fala sobre água do Caste, né, da região cástica que a gente vive, que é um solo de calcário. O subsolo nosso tem calcário. O calcário se dissolve em água. É por isso que a gente acaba recebendo calcário em casa, um pouco de calcário. Claro que dentro dos padrões permitidos, a gente tem, em alguns lugares, filtros pra retirar quando o excesso é muito grande, é muito maior do que quando há um excesso, né, desse calcário. O que acontece é, onde existe água no subsolo, esse calcário vai se dissolvendo, vai criando bolsões. Não necessariamente sempre que houve um abalo, ele é causado por esse motivo. Tanto é que não existe prova por isso. Quando houve um, eu não lembro qual que foi a magnitude, mas foi detectado, até foi iniciado a conversa. Foi o maior que tem, parece que quatro pontos, alguma coisa. Ele foi, se eu não me engano, foi esse. Ele ocorreu a 14 quilômetros de profundidade. A gente não capta água a 14 quilômetros de profundidade. Nossos poços têm 200 metros mais profundos, 200 e poucos metros. Se a gente imaginar isso de cabeça pra baixo, você vai daqui a, por dentro de Moraes? Exato, mais que isso, né? Mais que isso, profundidade. Exato. Então, quer dizer, além do subsolo, da captação dessa água, ainda tem muita coisa acontecendo lá embaixo. Existem muitas cavernas, né, que são, não só, não são causadas pelo retirado da água, mas pode ocorrer em algum ponto um abatimento por isso. Claro. Existem várias... Não é descartado, né? É, existem. Tanto é que todo questionamento que a gente recebe de alguma região que tem um abatimento, de ruvia, trinca de residências, a gente vai, faz sondagem, fazemos pesquisas pra saber se há algum vazamento nosso ou se há algum abatimento causado por uma captação. Pela captação daquele poço artesiano naquela região. Ou se é um abatimento de um solo já existente, porque não é comum... Ou histórico, né? Não é comum, nem todo mundo tem condições de fazer uma sondagem pra construir uma residência, de fazer uma estrutura bem sólida pra construção, porque é mais caro. E acaba, por conta do solo de Sete Lagoas, acontecem pequenos abatimentos e trincas. E sempre são... O saio é o primeiro a ser lembrado, né? Sempre, né? É bom ressaltar também, né, Robson? A gente comentou do período da seca, que as pessoas imaginam que na seca é só o rio ali que vai baixar e vai secar. Mas a água subterrânea também, pra gente também, ela diminui também, reflete também na produção dos nossos poços. Isso também é... Então a seca reflete mesmo o subsolo. Exatamente. Muito doido isso, hein? Gente, é uma tendência natural, né? Com o passar dos anos, a cidade vai crescendo, o vetor norte, várias indústrias, grandes indústrias, né? Porte muito maior. E com isso, o consumo da água é inevitável, né? Então, o saio tá preparado pra atender, no caso, esse crescimento? A ETA... É visível esse aumento? Sim, sim, sim. Com certeza, com certeza. A ETA, ela foi projetada pra final de plano... Eu não vou lembrar o ano exato, mas acho que pra 35 anos de produção, contando a evolução. Da mesma forma, a ETA, né? A gente já projeta ela pra 35 anos de operação. Aí, daqui a 35 anos, tem que ser reavaliada e ela já tem uma linha de ampliação já prevista também. O que a gente tem feito é aumentado a capacidade de produção da ETA. Até mesmo porque, em postos, a gente tende a reduzir a captação por morarmos em uma região caixa. Então, a gente tende a cada vez mais reduzir esse consumo e essa utilização. Se pararmos pra analisar, a ETA, quando foi construída em 2017, inaugurada em 2017, né? Com o início de operação bem pequeno, de vazão de 130 litros por segundo, 150 litros por segundo, nós não tínhamos outra forma de utilização de água que não fosse por poços. Há sempre um questionamento. Ah, por que que quando a ETA surgiu, ainda tem... era um plano B e agora a gente ainda tem dificuldades? Porque, junto do surgimento da inauguração da ETA, nós tivemos problemas com contaminação com grandes poços e que acarretou também na paralisação dos mesmos. Cerca de 850 metros cúbicos por hora foram parados de ser retirados do subsolo, de imediato. Até pra fiscalização, né? Exatamente. Tem que fazer análise técnica. É, aí nós tivemos algumas contaminações de ferro manganês, de alguma região desse sentido e foram paralisados todos esses poços. E tudo isso foi direcionado pra ETA. Então, quando ela chegou com uma ideia de ser um plano B, ela começou a ser um plano B, ela é o plano A. Então, o que a gente faz hoje é trabalhar pra atingir a capacidade máxima de produção. A ETA tem capacidade de 500 litros por segundo e hoje a gente capta cerca de 340. Então, a cada dia a gente teve que fazer algumas reestruturações pra isso, pra que ela conseguisse atingir. A gente tá trabalhando. O aumento de demanda de energia elétrica já foi executado. Projetos e execuções que nós já fizemos. Mudança de tubulação, bombeamento, forma de bombeamento. Até foi, esse foi de minha autoria, algumas mudanças que fizemos lá, alguns estudos. E começamos a utilização de dois motores ao mesmo tempo, o que reduziu o desgaste e aumento de vazão, com redução de consumo de energia. E a gente tá trabalhando ainda com a maior possibilidade de chegarmos até o final do ano com 430 litros por segundo de produção. 430 litros por segundo. Assim a gente vai reduzir um pouco de consumo dos poços, parar mais os poços e se preparar pra evolução do consumo, né? Pro crescimento da cidade e aumentando reservação, claro. É, programando sempre pra frente, né? A longo prazo. O caso da ETA pra 35 anos, né? Então você faz todo o diagnóstico em cima disso. Gente, eu posso até fatiar essa pergunta. Qual seria a maior dificuldade do SAI hoje? Vocês podem falar pro setor, porque normalmente, né, o Robson, a gente entende que dificuldades, principalmente nesse seu setor, né, que é serviço autônomo de água e esgoto pra suprir aí mais de 90 mil residências, não é uma coisa simples. Mas tem aquela dificuldade que fala assim, gente, eu tenho que resolver esse problema. Eu sou o presidente do SAI. Esse BO já vem antigo. Porque tem aquelas coisas que vem arrastando ao longo dos anos, né? É. E tem que ser resolvida. Umas com muito dinheiro, outras com pouco dinheiro, outras com, às vezes, até com, sei lá, você faz com certos procedimentos, assim, sem muita grana. Vamos ali no jeito mais prático, né? Existem essas dificuldades ainda que vem arrastando, que fala, esse o senhor tem que resolver? Sim, sim. Existem vários pontos, existiam, e ainda existem alguns que a gente vem trabalhando pra solucionar. Outros, inevitavelmente, o que a gente precisa fazer sempre gera custo. Então, o que a gente tem de dificuldade hoje, o maior problema do SAI hoje é financeiro. Pra eu dar conta de fazer tudo que é necessário, a dificuldade é financeira. Claro, a gente não dá conta de fazer tudo que é necessário, tudo que a gente precisa fazer. Mas as pequenas ações, que muitas vezes dependem mais de um estudo, de um levantamento pra solucionar o problema, nós, ao longo dos anos, a gente tem feito grandes ações, pequenas ações que geraram grandes resultados. Dentre elas, o Santa Felicidade, que acho que era uma pauta aí, eu vou falar desse ponto, vou até antecipá-la. Vamos. Porque nós fizemos, há dois anos atrás, uma intervenção, que é uma instalação de um booster, que é nada mais é que um bombeamento pra que pudesse injetar um pouco mais de água no bairro Cidade de Deus. Era um problema, a falta d'água? Gerou um resultado imediato, mas ao longo do tempo não foi tão efetivo quanto a gente esperava. E agora recente, nós fizemos uma rede de água que interligava, nós separamos, nós setorizamos o bairro. O Santa Felicidade e o Cidade de Deus, a gente setorizou e separou a distribuição. Porque a parte mais alta, que é o Santa Felicidade, não recebia água. E nós fizemos dois quilômetros de uma rede, de uma adutora, pra interligar no sistema. Até então, tem dois meses, um mês que tá operando, é Arnaldo? Sim, em torno de um mês. Zerou o problema. Zerou o problema. A necessidade. Exatamente. Então, são pequenas ações. Sim, aquela que a gente fala de 4 milhões pra um reservatório, mas a gente fala também de algo que você consegue fazer domesticamente, em casa, rapidamente, solucionar o problema. Não vou lembrar de tudo aqui, de todos os pontos, mas a gente foi... É, se você pontuar todos os bairros da cidade, todos têm problema. Exato. Algum tipo de problema. Gente, uma pergunta que é inevitável, porque todo mundo fala, todo mundo briga, todo mundo acha ruim. Não sei quem vai responder aqui, que eu tô com diretor operacional, gerente operacional. É o tal do... Quando tem uma ação no bairro ou na rua, aí eu saio e vai lá, resolve o problema, né? Às vezes é um problema simples, outros nem tão simples, e aí vai um trator, vai resolver e fura o buraco. Aí vai lá e resolve o problema. Ou algum vazamento de esgoto, ou algum cano lá que estourou. E depois o buraco fica lá. Não totalmente, claro. Ele é coberto, mas aí fica lá aquele buraco eterno, às vezes. Como é que funciona isso? Ele é tapado com a programação? É outro setor, no caso? Ou é o próprio SAI que faz ali o asfalto, o calçamento? É, na verdade... É responsabilidade de quem? É, o SAI, ele faz a vala para executar o serviço, logo em seguida faz a recomposição dela com material próprio. E o asfaltamento é uma empresa terceirizada com acompanhamento e fiscalização do SAI. A gente tem esse delay realmente, e eu acredito que ele é até proveniente de mais tempo atrás, não só do que acontece hoje na atualidade. Hoje também a gente tem um ponto aí negativo, que a gente não consegue colocar asfalto no mesmo dia, e em alguns casos até na mesma semana, devido ao volume, porque os serviços são muito pulverizados na cidade. Então a gente tem as equipes que vêm atrás, recompondo de imediato, porém a recomposição asfáltica, no caso, ela atrasa realmente um pouco, sim. No começo dessa administração, a gente tinha, de tempos passados, né, que ficou aí de 2017 para cá, a gente chegou a contabilizar perto de 2 mil buracos que tinha, 2 mil valas para trás. Então a gente tampa os que são feitos na atualidade e os do passado. Nós chegamos praticamente a zerar no meio do ano passado, mas não deixa de dar ainda uma queda. A demanda é muito grande para atender rapidamente. A grossíssima, falando, a gente tem hoje sete máquinas trabalhando na cidade, sete máquinas cavando e uma turma menor que vem colocando o asfalto. Então, até mesmo a questão do deslocamento do caminhão pesado, com 14, 15, 16 toneladas de asfalto, se eu tenho uma máquina que fura em Nova Cidade, uma na Cidade de Deus e uma lá no Eldorado, depois para esse caminhão fazer esse percurso, realmente ele não consegue fazer com a mesma agilidade. É uma logística, né? É, se você tem sete equipamentos esparramados na cidade, furando em pontos distintos, para depois vir dois caminhões ou um caminhão, se for o caso, não consegue fazer. Esse serviço, Arnaldo, ele é do SAI ou ele é da Secretaria de Obras da Prefeitura? Foi bom você tocar nesse assunto, Edmilson, porque existe uma lenda urbana que todo problema no piso, na pista de rolamento, no caso, é de responsabilidade do SAI. Na verdade, a gente faz alguma coisa para a Prefeitura e a Prefeitura faz algum serviço para a gente, mas é bem distinto. O SAI, ele fecha aquela vala que ele abre. O desgaste natural do asfalto, ele fica a cargo da Secretaria de Obras. Então, muitas vezes, as pessoas ligam no 115, que é o SAI nosso, solicitando a recomposição. Quando a gente desloca até lá, na verdade, não foi um serviço que foi prestado para o SAI. Nós temos, como o Diego falou, todo um aparato tecnológico hoje. O usuário liga no SAI, no 115, solicita um serviço de vazamento na rua, vai a equipe, faz o serviço de vazamento, em seguida vem a equipe de recomposição de vala e cada equipe que vem, ele já abre uma ordem de serviço para outra subsequente. E logo em seguida, aquela abriria a ordem de serviço para a equipe para fazer mesmo a recomposição asfáltica. Então, às vezes, o usuário liga, a gente procura no sistema, não vê que teve equipes anteriores lá para fazer um tipo de manutenção de água ou de esgoto e mesmo assim a gente vai conferir. Muitas vezes a gente chega lá e depara com um desgaste natural, feito por chuva, alguma coisa nesse sentido. E aí, em alguns casos, a gente tem que dar baixa na ordem de serviço e muitas vezes o usuário não consegue compreender e falar eu liguei, mas não fez o serviço. Porque, na verdade, o serviço é um desgaste natural. E, às vezes, também, é igual o Robson falou agora há pouco, é aquela coisa de demanda de verba, né? Porque, na verdade, às vezes, essa dificuldade de atender rapidamente com a equipe toda, né? Furou o buraco, já está a equipe prontinha ali, assoltou, tchau. Está resolvido o problema. Às vezes, a gente imagina, sim, porque o complicador maior seria de essa demora de sete dias ou, às vezes, até mais, vem uma chuva, o buraco que foi feito ali vai agravando ainda mais. É outro caso, eu ia citar, de acumular, né? De acumular... Esse acúmulo não é só, assim, o desgaste para o morador ali na porta, o buraco. É aquela coisa que vai aumentar ainda mais o problema. A própria usina de asfalto, ela não roda em período chuvoso. Então, e as máquinas continuam. Eu te falei, em torno de sete máquinas, sete equipamentos trabalhando, a gente não pode parar, né? A gente não pode falar simplesmente, já está chovendo, não vou fazer o vazamento de água. Porque o asfalto não vai ser colocado, né? Isso, e a usina de asfalto, muitas vezes, não trabalha. Por quê? Porque o material está molhado, eles não conseguem produzir. E aí, vai criando um déficit muito grande. Até mesmo para aplicar o asfalto também, né, Arnaldo? Às vezes, a pessoa pensa assim, a choveu hoje. Então, amanhã, vocês podem vir e aplicar o asfalto. Não necessariamente. Porque se a base não estiver seca, eu não posso aplicar ele. É uma dinâmica muito complexa, né? Porque a gente imagina, né? Se você faz o serviço rápido, demanda muita verba. Porque se eu tenho logo ali um monte de equipe pronta com asfalto pronto, já está legal. O negócio também é que essa demanda, o próprio buraco em si, ele vai se tornando um problema maior depois, né? E aí vem acidentes e o pessoal, às vezes, também faz um certo, entre aspas, terrorismo, né? Com aquele buraco que está ali na porta, né? A gente sabe que incomoda, é óbvio, né? Claro, sem dúvida. Poeira, aquela coisa toda, né? Existe, Edmilson, claro, uma preocupação em cima disso aí. Isso não é de hoje que o SAIS vem sofrendo com isso. A dificuldade maior é convencer a população de que a gente tem solucionado o problema. Então, reflete no meu celular, é notório que a gente tem trazido algumas soluções a respeito disso, porque tem diminuído bastante o número de reclamações via redes sociais desse tipo de... É o termômetro, né? Isso, isso. Uma coisa muito importante que a população precisa entender que é o nosso sistema. O SAC 115 recebe todo tipo de reclamação e todo tipo de serviço. Quando a gente recebe uma ligação e o reclamante pega o número do protocolo, aquele número está registrado no nosso sistema e vai para cada setor a ordem de serviço que deve ser executada. E isso é um controle que a gente tem. Até para medir e cobrar se o supervisor ou se a área está executando de forma adequada ou não, a gente tem que saber que isso está sendo executado. Então, é importante. Pode solicitar via rede social, pode pedir, pode fazer vídeo, reclamar, não tem problema, está certo. Você está te incomodando, você tem direito, você pode fazer, claro. Mas liga no SAC 115, porque vai ser o mais rápido. É o canal mais prático. É o mais rápido para a gente fazer. Tem muito do... Mandar vídeo em grupos. Manda para um vereador, chama atenção, pede para... Claro, o vereador está aí para ajudar, ele vai cobrar, vai pedir, vai fazer um requerimento. Mas o prazo pode ser até maior, às vezes. Mas o protocolo melhor, mais rápido e prático, né? O SAC 115, que faça o vídeo, mas vai lá primeiro no SAC 115 e registre. Claro, claro, claro. Pode ser que quando o vídeo efetivamente chegar a ser divulgado mesmo, a gente já executou o serviço. É, o gol do vídeo já está frio, né? Exato. Além de nos alimentar com informações, igual o Robson falou, a gente falou assim, esse bairro aqui está tendo mais vazamento, vamos dar uma conferida melhor. Só no vídeo a gente não vai ter esse tipo de informação que o SAC 115 nos proporciona. O vídeo ele vai fazer naquele momento, no meu bairro, na minha rua, às vezes falam no nome da rua, né? Você tem que adivinhar. Pois é, mas o SAC 115 é o melhor caminho. Gente, uma pergunta que surgiu aqui agora na minha cabeça. A inadimplência, vocês têm um número, uma porcentagem? Claro que não tem jeito, né? Existe... Como funciona? O percentual de inadimplência é até relativamente pequeno hoje. Nós tivemos um grande problema com a suspensão do corte durante o período da pandemia. Uma necessidade para a população, claro, que a gente viveu uma dificuldade muito grande. Ali o número de inadimplência chegou a 30%. É muito grande. Inevitável também, né? Todo mundo preso, todo mundo sem receita. Mas hoje a gente tem até uma inadimplência menor, a gente tem uma renegociação muito grande executada no SAC e a grande dificuldade é que... O que faz com que a inadimplência seja menor é porque ficou devendo e tem que cortar. Então, venceu duas contas, inevitavelmente você está na lista de corte e ele é executado. A gente tem trabalhado com ampliação desse tipo de atividade para que a gente seja mais efetivo e traga mais celeridade no processo. Para que a pessoa que está devendo chegue a ficar devendo 5, 3, 10 contas. Quando há uma dificuldade na execução do corte, porque ainda existem parâmetros diferentes, né? Existem ligações há mais de 30 anos no imóvel que o hidrômetro está interno, que o corte tem que ser de máquina na rua. São alguns agravantes, mas a gente tem trabalhado para solucionar isso, para trazer uma regulamentação para isso aí. Um exemplo é que quando você tem um corte efetuado na rua, que é o seu ramal de ligação e seu hidrômetro está dentro da residência, você só receberá a ligação novamente quando o seu hidrômetro passar a ser externo. Para ser um facilitador dali para frente. É uma redução do hidrômetro, mais gasto, né? É uma inadimplência um pouco menor que a gente tem hoje, né? Então a gente roda bem quanto a isso aí, estamos trabalhando muito nisso. Está dentro do previsto. Exato, exato. É uma margem. Algum setor aqui que eu deixei de falar alguma coisa, gente, que vocês queiram pontuar? Está aí o Diego, o Arnaldo também? Eu gostaria de focar mesmo, né? Não, a gente já falou do canal do 115, é muito importante para a gente, a gente pede à população mesmo aqui, com o alcance da rádio, que não deixe de registrar. Muitas vezes a gente escuta assim, ah, mas tem hora que não atende, tem hora que demora e tudo, mas a gente esclarece novamente que todas as ligações, todas as demandas, elas são atendidas. Elas geram números de protocolo. É importante a pessoa solicitar, igual o Robson já disse aqui. O protocolo é um documento, né? O protocolo, né? Que ela está registrada ali, porque a intenção nossa é atender o mais rápido possível. A população tem que entender também uma parte muito importante, o Arnaldo Robson pode confirmar, é a questão na hora que a gente realiza algum reparo, tubulação de água. A CEMIG, quando ela realiza um reparo, e ela acabou o reparo, e ela religa ali, a energia volta instantânea. Na mesma hora. Com a água é diferente. A gente paralisa o sistema para realizar um reparo, e assim que é feito todo o reparo, a gente volta a bombear água na rede. Só que aí a população tem que entender que vai ser gradativo esse tempo aí, até a gente reabastecer as redes todas, a água começar a subir nos reservatórios das casas, demanda um tempinho. Então, assim, obviamente... Não é imediato, né? Não é imediato, igual a energia elétrica. Mas, obviamente, que a gente empenha aí para realizar o mais rápido possível. Muito bem. Tranquilo, Edmilson. O senhor está tranquilo. Tranquilo. Imagina um setor que fala assim, diretor, está tranquilo. É isso mesmo, no dia a dia? O que é dos três calmantes por dia não fazem? O que é que o Revoltrio não faz, né? É porque ele está ao vivo, ele não está olhando o WhatsApp ainda. Ele já está me mandando as mensagens aqui. Eu vou me poupar. O que tem de... Ele está tranquilo, né? Ô, Robson, as comemorações em cima do Dia Mundial da Água, a semana interessante, você disse aí de Blitz, educativa, teve seminário, plantio de mudas, que é muito importante para o futuro da natureza. E termina no próximo domingo, dia 26 de maio, essas comemorações. E vai ter uns eventos interessantes aí, né? Nós temos no domingo uma corrida, uma programação que a gente fez, pensamos... Não temos know-how para isso, né? Até chamamos de um parceiro, de uma academia da cidade, para fazer esse tipo de corrida e não esperávamos que tivéssemos tanta aceitação. Tivemos, abrimos 300 vagas e nos preparamos para essas 300 vagas e em menos de 12 horas elas se esgotaram. Quando a gente publicou, então se a gente... O pessoal está sedento de fazer esse tipo de situação, né? Às vezes você foi um gatilho, né? Exato. Até para falar para a cidade, né? Para que todos... Quem tem intenção de trabalhar com isso, questão de cultura também, é um start para que possa ser observado para essas ações. Nós faremos... Essa é a primeira que a gente vai fazer, mas nós temos uma proposta de fazer várias no ano, entre várias ações e outras também, ciclismo a gente pretende fazer também, e chamar a população para participar. Eu acho que é preciso que a população, a de mils, conheça um pouco mais o SAI. O SAI sofre ainda e sofreu mais no passado. Os servidores efetivos, como Arnaldo César, conhecem bem essa situação de não trabalha, só faz buraco. Mas o SAI não é só isso, o SAI não é isso. Parece que vira inimigo, né? É, o SAI é parceiro. Você vê o SAI, às vezes, o pessoal, como está chegando contra, vem mais contra. Quer dizer, o parceiro vira, acaba vira inimigo. Ele é seu parceiro, ele te fornece água durante o dia, qualidade, né? É a empresa que leva água, que leva vida para a sua casa. Nós temos um trabalho muito intenso com a responsabilidade. Afinal de contas, é o meu CPF que está lá sendo responsabilizado. Nós temos análises diárias e a cada 15 minutos da qualidade de água de todos os pontos da cidade. Nós temos um laboratório credenciado pela ISO 9001 aqui, dentro da cidade. Que é ser pego de surpresa, né? Nós temos empresas credenciadas que fazem análises semestrais, né? Que cumprem as portarias, as necessidades, as obrigações. Nós temos um laboratório que faz análise a cada 15 minutos também, ou menos, né? Dentro da ETA, para que a gente tenha uma água de qualidade. Não é fácil chegar a água na casa de todo mundo. Porque o rio, aquela água... Isso, citei a ISO 9001. Citei a ISO 9001. E outra coisa, aquela água que vem do rio, quer dizer, ela é imprevisível, né? Pode aparecer de tudo ali. Então, se não tiver um laboratório eficiente, né? Para receber tudo legal. Nós temos laboratoristas 24 horas por dia. Nós temos quatro turmas que dividem as ações lá na ETA e que tem laboratorista fazendo análise... E essas informações, elas não vão na conta, né? Não, não vão. Ninguém sabe disso, né? O custo é alto, o custo é alto. É verdade. A parte... E termina... Não é fácil. Não é fácil. O Robson termina no domingo, né? Com essa corrida, né? E depois vai para a lameira da Praça da Feria, no centro. Aí depois tem um show sertanejo. Até quem não conseguiu fazer a inscrição, pode levar. Vai ter uma área lá para crianças. Vai ter... Não é de graça, mas vai ter... Vai ter chope, vai ter... Não, o pessoal vai curtir um domingo legal, né? Vai ter um showzinho, o show é de graça. Acho que é bacana. É bom participar. É um domingo de lazer. É certo. É o que a gente quer. Chamando atenção para a água, né? Para a água, é isso aí. Para o Dia Mundial da Água que ocorreu ontem. Para falar um pouco da água, falar um pouco do sábado. Semana agitada para você, né, Robson? Demais. Mas é prazeroso. Exato, exato. Não deu para encaixar nada na agência dessa semana. A entrevista, sim. Deu certo. A entrevista eu consegui. Gente, eu conversei aqui com o presidente do SAI, o Robson Machado, o diretor operacional, o Arnaldo César e o gerente de operação, o Diego Maldi. Diego, obrigado pela sua participação aqui no Em Pauta. Volte sempre quando tiver alguma coisa interessante. Edmilson, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. E sim, com certeza, nós vamos voltar, sim. Muito obrigado. Pra vocês lá. O Arnaldo, tá tranquilo, né? Tranquilo. Obrigado pela sua participação no Em Pauta. Nós que agradecemos aí a oportunidade de expor um pouquinho da grandiosidade da autarquia. Exatamente. Presidente do SAI, Robson Machado, obrigado por aceitar a nossa agenda aqui, pra falar um pouquinho do SAI. Nesse dia, nessa semana tão importante, né? De a conscientização. Volte mais vezes. Pode chamar e falar assim, eu preciso falar alguma coisa importante do SAI aí. Pode vir. Com certeza, Edmilson. Muito, muito obrigado mesmo pelo convite. Pra poder falar de um tema tão importante que é a água, né? Não só pra cidade. Pro mundo. Eu agradeço, sim, a oportunidade. Vamos, sim. Com certeza, a gente tem muitas ações que a gente precisa participar. Nem que eu não possa, mas o Arnaldo pode, o Diego pode, tem outras pessoas da gerência, de engenharia, pra falar de coisas importantes. Vamos participar, sim. Eu agradeço demais. Posso fazer um convite à população? A vontade. Vamos seguir o SAI lá na rede social, já que a gente hoje, tudo é rede social, tudo é Instagram. Claro, lá tem tudo. SAI Underline Sete Lagoas. Vamos seguir o SAI. Sete Lagoas por extensa. Isso. Tem alguma reclamação? Pode fazer por lá. Isso. E vamos enxergar lá também o que o SAI tem feito. A gente tem que trabalhar, tem melhorado a nossa rede social. Hoje é rede social. Se tiver pra reclamar, tem que reclamar também. Claro. Vai ser uma forma de chegar mais imediato pra gente. Exatamente. Eu agradeço a presença de todos. Valeu demais as entrevistas. Gente, e assim fizemos mais um em pauta pra você ligado na Rádio Câmara de Sete Agosto, 103,5 e na TV Câmara, canal 11.2. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto